Mas o futuro começou também quando nós criamos o Bolsa Família e o programa Fome Zero, tão criticado pela elite que muita vez dá de gorjeta pelos uísque que toma, mais gorjeta do que o dinheiro que chega na mão de uma mãe para cuidar dos seus filhos dentro de casa. O futuro chegou porque o Bolsa Família foi apenas o começo da dignidade dada aos que passavam fome neste país. O futuro deste país chegou quando nós tivemos a coragem de fazer uma política de salário mínimo que o trabalhador não precisasse meningar todo santo ano aquilo que ele tinha direito. O futuro deste país chegou e chegou bem antes, quando nós tomamos a atitude de respeitar os aposentados brasileiros e negociar com eles. O futuro deste país chegou quando nós resolvemos dar dignidade ao trabalhador rural brasileiro, aumentando o crédito do dinheiro para que ele pudesse investir em tecnologia e na produção. O futuro deste país começou a mudar quando foi criado o ProUni, quando foi criado o ReUni, quando foi criado o Fies, quando a companheira Dilma criou o Pronatec, o futuro chegou para 8 milhões de jovens que estão fazendo cursos profissionais neste país. o futuro do Brasil chegou quando foi criado o ProUni.